Nesse combate que eu vou te falar, olha só quem saiu vencedor Foi meu peruque com meu taxereco, e rapidinho ele canelou É o UFC da putaria, olha e escuta o que eu tô te dizendo Então vem que a buceta armada, que eu vou bater, que eu vou bater com meu pinho lá dentro Que eu vou bater, que eu vou bater, que eu vou bater com meu pinho lá dentro Que eu vou bater, que eu vou bater, que eu vou bater com meu pinho lá dentro 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21 Então vem que a buceta armada, que eu vou bater com meu pinho, então vem que a buceta armada, que eu vou bater com meu pinho lá dentro Então vem que a buceta armada, que eu vou bater com meu pinho lá dentro 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 Novinha fica de quatro, que eu vou te empurrar o pelo 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 Novinha fica de quatro, que eu vou te empurrar o pelo Nesse combate que eu vou te falar Olha só quem saiu vencedor Foi meu peru que comeu taxareca E rapidinho ele canelou É o UFC da putaria Olha e escuta o que eu tô te dizendo Então vem com a buceta armada Que eu vou bater com meu peru lá dentro Que eu vou bater com meu peru lá dentro 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 Novinha fica de quatro, que eu vou te empurrar o pelo 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 Novinha fica de quatro, que eu vou te empurrar o pelo Então vem com a buceta armada Que eu vou bater com meu peru lá dentro Então vem com a buceta armada Que eu vou bater com meu peru lá dentro 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 Novinha fica de quatro, que eu vou te empurrar o pelo 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 Novinha fica de quatro, que eu vou te empurrar o pelo E aí, gentezinho Esse é o mais velho Oi, Guilherme, esse bem Não importa, você na rua ou de raça A história é show